Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando aí para vocês a como inverter o sentido de rotação nesse motor aqui que eu vou estar deixando todas as informações na descrição o modelo desse motor que é retirar de uma máquina de lavar então lembrando aí que é para esse tipo de motor aqui desse modelo, beleza? Tá aqui toda a ligação dele de fábrica dele mesmo, original não mexi em nada vou estar ligando para vocês aqui tá aí rodando normal no sentido original dele que é o sentido horário vou estar desligando ele para vocês verem o sentido que ele está rodando tá vendo que ele está rodando no sentido horário agora eu vou estar invertendo a rotação dele beleza? é muito simples eu vou estar simplesmente retirando esse fio preto do capacitor retirar o fio preto vou estar pegando o vermelho que vai direto para a energia vou estar colocando ele no lugar onde eu retirei o preto do capacitor e o vermelho e o vermelho e o preto eu vou estar ligando ele direto na energia aonde estava ligado o fio vermelho então a única modificação vai ser essa você vai inverter esses dois fios agora eu vou estar ligando prontinho já está rodando no sentido anti-horário vou desligar aqui para vocês verem está vendo o sentido anti-horário agora eu vou estar voltando a ligação dele normal está tirando o vermelho está pegando o preto dia da energia colocando ele no capacitor e o vermelho ligando ele novamente direto na tomada agora já está no sentido horário no sentido horário voltou a funcionar no de fábrica dele no padrão desse motor eu estou ensinando a fazer isso a inverter o sentido de rotação para ele rodar no sentido anti-horário para vocês aí que estão querendo fazer uma furadeira de bancada caseira então o que acontece a furadeira ela roda no sentido anti-horário e esses motores de tanquinho eles rodam no sentido horário então o que acontece a broca essas brocas para furadeira independente de se for para ferro ou para madeira enfim elas foi feitas para trabalhar no sentido anti-horário então se você colocar ela direto no motor para ele rodar no sentido horário no sentido de fábrica dele a broca não vai ter a mesma eficiência ela vai ter uma dificuldade para estar perfurando então se você inverter se você fez essa ligação que eu te ensinei aqui para inverter a rotação para rodar no sentido anti-horário aí sim ela vai ter uma eficiência para estar perfurando como se fosse uma furadeira beleza então essa aí é a dica de hoje pessoal se você gostou não deixe de curtir se tem alguma dúvida deixe nos comentários se você ainda não é inscrito convido você a se inscrever no canal ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Criarch Tube eu sou o Douglas e muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando meus vídeos curtindo e comentando beleza grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo